Mulher descolocou isso aqui nas mandigas dela comer um sanduíche muito grandão. Na cidade chinesa vai multar a quem errar pontaria no banheiro. Motorista foi demitido, porque estava pintando as vendas no coletivo. Casa de 670 mil foi lendoada por causa de um amor, de uma conta de 16 reais. Mãe surpreende em Caracóis, no joelho do filho, ter nascido um tumbo. Cão passa por cirurgia depois de comer 16 pedras, foi um azulzul. Não diz comigo não. Digo não. Já diz? Isso e muito mais agora, no que é isso urgente. A cidade chinesa vai multar pontaria no banheiro. Os homens que não tiverem pontaria a utilizar os banheiros públicos em uma metrópole na China serão multados a partir do mês que vem. Uma utilização inconveniente dos banheiros será punida com uma multa de 39 reais e 40 centavos. Bem feito. Principalmente tem banheiros aí em festa, que é todo cheio de urina. A pessoa não pode nem botar nem uns congas, nem para ir para um banheiro, que o banheiro todo mijado, todo sujo aí. Pelo amor de Deus, não faça menos limpeza no banheiro quando as pessoas for para alguma festa. Não precisa mijar nos banheiros. Coisa real feia. E vai mijar onde, mulher? Dentro do sanitário limpo. No tempo que eu trabalhava de ESG, eu limpava os banheiros, olha as nodas de urina lá. É um polvo ceboso, viu? Né? A cebosidade é em tanto. Então não faça mais isso, não urine no chão. A pessoa se senta, aí dá um problema de uma coceira na pessoa. Quando a gente viajar para São Paulo, cuidado, viu? Sente no banheiro para não fazer no chão, senão nós vamos pagar a multa. Eu sento no bojo, agora eu sento no bojo, urino bem e volto com o avião, pronto. Faço a minha decolação, o voo faz a decolação, a decolação, voa, né? Aí o avião vai decolar. Eu acho que deveria multar de quem conversa besteira demais. What? Já pensou se multasse não? Deus me livre, porque realmente eu converso bastante, agora só que eu converso a verdade, sabe? Agora tem gente que diz, olha aquela boca, eu não quero não, sabe por que eu estou na minha ração? Aí se a gente pagasse multa? Não, não tem nada de multa não. Mulher descoloca um blizzard, sei lá, como é? Como é o sanduíche que deslocou o queixo? Negócio de mandíbula. Na Inglaterra, uma mulher deslocou a mandíbula tentando morder um sanduíche feito com três hambúrgueres. Os médicos do hospital advertiram a mulher a comer com pequenas mordidas e evitar escancarar a boca. Já sei por que foi, por causa que tinha milho. Só tinha milho, não tava o sabor não. Porque a mandíbula se deslocou. E o que é a mandíbula? A mandíbula é essa aqui, ó. Zuzu, você não tinha nem esse problema, né? De descolocar a mandíbula, sei lá o que é, porque nem dentro você tem. É, minha filha, mas a gente não tem nem dentro, nós temos a mandíbula aqui. Bem feito. Isso aqui nós temos tudo, nós temos a mandíbula, nós temos o crano, tudo da cabeça nós temos. Nós temos um lado de nariz, às vezes entope, às vezes gripa. O seu crano tá faltando um pedaço. Larga de ser ruim, mulher. Mas sabe por que foi que a mandíbula, sei lá o nome, se deslocou? Porque ela era pra ter comido só um sanduíche, né? Já é esfomeado quem come um bicho desse. Imagina comendo nas carreiras. Era uma, como é o nome da menina da novela? Pode dizer. Que ali é esfomeado, viu, Camila? Nunca viu comer nos olhos. Eu acho falta de educação, sabe? Porque tem muita gente que come demais, homem. É, que nem Zuzu. Não, eu não, eu não como demais, não. Agora tem gente que não pode ver comer. Você quando chega em São Paulo parece que nunca viu comer. Mulher, você só fala em São Paulo só porque eu comi um pedacinho de melancia. Você tomou café normal. Depois do café normal, tu mulei. Aí ela tá não fazendo com isso, né? Ela tá se preocupando em São Paulo o que eu já comi. Sim, pode com sua vida, mulher. Deixa mesmo de mão. Ah, mas essa, até isso. Até em comer você tá me reclamando. Não é não, olha. O menino de 4 anos deixou sua mãe surpresa depois que um caracol nasceu e cresceu em seu joelho. A criança havia caído e machucado o joelho durante um campeonato de verão. Algum tempo depois, após retornar para sua casa no estado da Califórnia, a mãe ficou preocupada pois a ferida no joelho do filho começou a inchar. Ela contou que decidiu apertar e se surpreendeu quando um caracol do mar saiu do joelho do filho. Ah, meu amigo, se não se operar, eu vou dizer uma coisa, quando for se operar, aí esse cara até dá o tempo. Porque tem que se operar, porque tem muita gente que não se cuida logo em operação. Se ele chegar no coração, ele morre. Ah, então, não tem pra que ele se preocupar não, porque dá 100 anos e ele não morre. Porque o bicho anda bem devagarzinho, é bem lentuzinho assim, é. Peraí, o bicho já vai subindo. Irina, eu vou perguntar uma pergunta pra você. Vai. Irina, como foi que você ficou boa daquela gripe que você tinha, que era uma gripe muito forte, que passou pra minha pessoa? Como foi que eu fiquei boa? A gente não é fumando? Com certeza. Então, eu fumava, dava um cigarro a você e você pegou a gripe. Mas mulher, é porque tu fez isso com o suco. Agora eu tenho culpa. Após você fez isso comigo, Irina. Não, mas não foi porque eu tinha, não. Você não dizia me dar um traguinho? É, era mulher. Ainda mais que esse cigarro que é bom, é tipo um especial. Ah, é. É o S. Não é o S. Mulher, você saber que agora tem um cigarro especial, Irina. Motorista de ônibus foi detido em Singapura depois que foi filmado pintando as unhas, enquanto dirigia uma estrada movimentada. Nas imagens, é possível ver o motorista levantando a mão esquerda do volante depois de pintá-las. E tem como chorar. Bota o vrido de irmão de um lado, a paetinha do outro e... Vixe, gente, é por isso que tá acontecendo muito acidente. Aí o povo não sabe o que era. Ah, o que é? O motorista fazendo as unhas. Ih, esse negócio tá certo não. Vocês estão saindo do armário. Será que ele decorava, Irina, as unhas? Quando ele tava fazendo? Ou será que ele só passava a barra? Não, eu acho que não decora não, porque a minha mulher é fraca. Ah, é fraca. Que nem a sua. Não, a minha não é fraca não, Irina. Irina, Irina... Eita, caiu o folotei. Peraí, peraí, Suzu. Bota aí o babado. Irina gosta muito de falar de Suzu. Agora também, ela também tem os defeitos dela, viu, amigo? Ponte. Hã? A ponte. Você só quer ser santa, mas você não é santa não. Sim, vai lá. A santa tá no altar, viu, Irina? É. Eu tô bem pertinho. Tá tendo primeiro do Dregal. É. Vai lá. E o que é o meu defeito? Hã? Diga aí, meu defeito. Seu defeito vai se importar com a minha vida. E seu defeito é muito, Sônia. Qual deles? Procure. Vou procurar. O meu defeito, eu anjo. Eu anjo. Quando ela quer se apurar, sabe? Não tem que eu anjo. Eu acho que meu defeito, sabe qual é? É eu não... Eu me anjo assim. Eu posso ter meus defeitos. Agora só que eu... Suzu, nesse mundo todos nós temos defeitos. Quem é que não tem? Eu tenho meu defeito porque eu não me nasci perfeita, né? Exato. Perfeito, só quem é? Jesus. Cão passa por cirurgia depois de comer 16 pedras. O animal foi submetido por uma cirurgia de duas horas para a retirada das 16 pedras. Segundo o seu dono, ele teria comido algumas pedras que ele encontrou no jardim. Aí, comeram um cão, comeu 16 pedras. De quê? Eu não entendi de outro tipo. Irene, você toma cuidado não com aquelas pedras, porque aquelas pedras são perigosas. Ou você não se encontraria em comer alguma pedra daquela. Eu fico até preocupada com você. Suzu, essas pedras, quem come é você, engole as pedras. Pensando que é comprimido? Não, eu acho que não, Irene. Jamais eu devo comer uma pedra. E eu também não sou cachorra. Eu também não. E eu muito pior. E você não está me chamando de cachorra? Não, eu não questionei você de cachorra, não. Você disse que eu vou dar para não comer as pedras. Não, não, jamais. A não ser, eu respeito muito sua personalidade em você ser jornalista e professora ao mesmo tempo. Do maior valor ao seu programa. Gosto muito de sua pessoa. E é? É, sim. Também gosto de você. Então pronto, vou na sua casa, na sua residência. Eu quero bem a você de lascar. E eu vou na sua casa, na sua residência. Eu adoro a sua pessoa quando eu chego na sua casa. Eu quero tudo bem a você para lhe lascar mesmo. Apoio muito agradecido pela minha parte. Eu quero mais. Pela sua parte você disse. Eu fiquei emocionada. Eu lasco a Maria. Eu fiquei emocionada em você dizer que gosta de mim, a pessoa. Sim. Se vocês estiverem gostando dessa página, metam a dedada aqui embaixo. Mulher, porque essa besteira é tanto de inscrevimento? Não é porque quando sai outra besteira da gente, aí o povo vão saber que já se inscreveram aqui embaixo. É verdade, né, Renan? Porque aí é bom porque é papacaneta. Papacaneta? Eu vou te ir.